Olá, amigos e amigas. Bem-vindos ao novo quadro O Seu Amigo no canal. Esse é um quadro onde eu conto a sua história. Sim, a sua história. Quer dizer, não a sua história, porque esse é um canal de aves. Na verdade, a sua história não importa. O que importa é a história da sua ave. Você vai ser só um elenco de apoio mesmo. Aceita. E hoje, quem vai ter a vida revirada e exposta é ele, Alair Marques. Alair Marques tem 28 anos, é casado, então podem tirar o olho, e mora em Indaiatuba, no estado de São Paulo. A história começa quando ele estava de saco cheio de não fazer nada em casa e decide ir não fazer nada na casa de um amigo, que ele não disse o nome, então nessa história nós vamos chamar de Sérgio. Chegando lá, ele se deparou com um animal estranho em uma gaiola e logo perguntou Ô Sérgio, o que teu periquito tem topete? Eita menino, você é burro, é? Isso não é um periquito, é uma calopecita. Essa é a jurema. Ela é boazinha, pode pegar. Então, ao invés de não fazer nada, passaram a tarde toda brincando com a jurema. Na hora de ir embora, Alair sentiu um vazio no peito e viu que precisava também de um periquito de topete para acariciar na sua casa, quer dizer, calopecita. Chegou em casa todo animado gritando Mulher! Mulher! Precisamos de uma calopecita na nossa casa! Sua esposa, que nessa história vamos chamar de rosa, ficou confusa. Calou o quê? Calopecita! É um periquito de topete que o Sérgio tem. Ela é boazinha, gosta de carinho e vamos ter uma também, tá bom? Rosa foi imediatamente para suas redes sociais procurar a tal calopecita. E só de ver as fotos, ela já gostou também. No outro dia, Rosa acordou bem cedo e foi pesquisar mais sobre aquele pássaro encantador. Até que achou um senhorzinho que estava vendendo três filhotes na internet. Nessa época, podia vender animais no Facebook. Mas o tio Mark um dia estava de mau humor e mandou proibir tudo. Voltando então, Rosa chamou. Alair! Vem ver! Tem um senhorzinho vendendo uns filhotes daquele periquito que tu falou! De tão bonitinho que eram os filhotes, eles entraram no carro na hora e foram direto para a casa do senhorzinho ver de perto. Um parêntese, vocês sabem para que serve o óculos verde? Para ver de perto. Alair não sabia que aquele homem era um habilidoso vendedor. E do tempo que saiu de casa até a casa do senhorzinho, o moço já havia vendido dois dos três filhotes. Tomados pelo pavor e desespero de talvez nunca mais conseguir outra calopecita na vida, decidiram fechar negócio e levar aquela ave boazinha para casa. No caminho de volta, depois de muita conversa, decidiram chamar o novo amigo de tio. É, ele tem cara de tio. E o legal é que um nome carinhoso combina com uma ave muito mansinha. Mas aquele sonho com uma vida mágica ao lado da sua nova calopecita mansinha só durou mesmo uns 30 minutos até chegarem de volta em casa. Muito felizes, acomodaram a gaiola e Alair já falou pra Rosa. Essa ave é o máximo, vou te mostrar. A gente bota o dedo assim e ela sobe. Sei! Gritou a calopecita enquanto tentava bicar a mão dele. Ô meu Deus! Ele pensou assustado. Rosa, achei que todas eram mansinhas, que já nasciam assim, mas pelo visto essa não é. E agora? Eita menino, cê é burro, é? Vê na internet como é que faz pra ela gostar da gente. Seu coração então se encheu de esperança de novo e ele foi correndo procurar como podia fazer daquela ave a sua melhor amiga. Mulher! Achei um canal no YouTube bom demais! Amigo de penas, estou aprendendo várias dicas com esse rapaz bonitão do Rio de Janeiro. Vem cá pra tu ver! E foi assim, através das dicas do canal Amigo de Penas, que o casal aparou as penas das asas de Tchucco e deixou solto pra se acostumar com a casa. Dois dias depois. Alair, meu dengo! Cê tá há dois dias nesse YouTube. Não come, não dorme. Cê vai ficar doente assim. O Tchucco já ficou manso. O que mais você tá fazendo aí? Rosa, estou maratonando todos os vídeos do canal Amigo de Penas. Não consigo parar. Estou aprendendo tudo sobre alimentação, reprodução, mutação, sexo e... Descobri que o Tchucco é uma menina. Caramba! E agora? Já gostei de Tchucco, Alair. Deixa assim mesmo. Eu acho que até ela gosta desse nome. E assim, os meses foram se passando com o Tchucco, que já era manso, e o seu jovem casal. A Calopsita é um animal muito inteligente. E quem tem uma, sabe que se der mole, elas mandam na casa mesmo. Com o Tchucco e o casal, não foi diferente. Todo aquele carimbo tinha um preço. Ela era a dona do pedaço. E quando iam sair pra trabalhar, e precisavam deixá-la na gaiola, Tchucco se debatia e gritava. Me tira daqui! Você vai me pagar! Eu é que mando em você, Alair! Eu vou fazer cocô na sua camisa nova! A Alair passava por aquilo todo dia, ameaças e mais ameaças, até que teve uma ideia. Tirou as ferramentas empoeiradas da caixa, comprou o material e se lançou, confiando no seu talento, de engenheiro civil formado, para construir um viveiro onde Tchucco pudesse se sentir menos confinada e pudesse até praticar os seus bobos. Quando finalizou e viu seu trabalho, se encheu de tanto orgulho que até pensou em se lançar no mercado como corredor de imóveis para calopsitas que vivem em pequenas gaiolas. Só que agora tinha um outro problema. O viveiro era tão incrível e grandioso que Tchucco ficava perdida lá dentro e parecia muito solitário. Alair lembrou de mais uma dica do canal. Aquela que as calopsitas vivem em bando e pensou que sua amiga seria muito mais feliz com um companheiro. E lá foi Rosa, com suas habilidades de detetive, procurar alguém vendendo uma calopsita na internet para formarem um casal. Desta vez, a ave já era adulta e assim que chegou, já mostrou para o que veio. Rosa olhou e disse Nego, o marido de Tchucco está levantando o rabo pedindo galo. É outra menina. Alair, confuso, não pensou duas vezes. Botou seu chinelo favorito e saiu sem dizer nenhuma palavra. Uma hora depois, volta ele com outra calopsita e fala Agora eu tenho certeza. É um macho. As duas aves adultas não perderam tempo. Se apaixonaram de cara e logo começaram suas intimidades na frente de todo mundo. Hoje, Alair e Rosa vivem muito felizes em suas nove calopsitas. Depois de algumas sessões de terapia aviária por conta das trofas de identidade sexual, só tem a agradecer a família que ganharam de presente. Todos já são inscritos do canal e já ativaram o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou do vídeo também e quer a sua história contada aqui, é só ler na descrição desse vídeo as regras para participar. Muito obrigado e até a próxima! Esse vídeo foi baseado em fatos reais. A história foi quase desse jeito, com um ou outro detalhe adaptado para o cinema. E aí Até a próxima! E aí E aí E aí